Líder estudantil na juventude Médico, político social-democrata chileno, fundador do Partido Socialista do Chile Presidente chileno de 1970 a 1973 Quando morreu cercado em meio a um bombardeio, em um golpe de estado Foi o primeiro socialista marxista a ser eleito democraticamente como presidente de uma república e chefe de estado na América Hoje, no canal Ativa Biografia, falaremos de Salvador Isabelino del Sagrado Coração de Jesus Allende Grossley Ou simplesmente Salvador Allende Salvador Guilherme Allende Grossley nasceu em Valparaíso, cidade litorânea do Chile Em 26 de junho de 1908 Foi morto em Santiago do Chile em 11 de setembro de 1973 Foi um médico e político social-democrata chileno, fundador do Partido Socialista Local Foi presidente do Chile de 1970 a 1973 Quando foi deposto e assassinado por um golpe de estado Liderado por um de seus chefes da Força Armada O general Augusto Pinochet Com o apoio indireto dos Estados Unidos Allende Foi o primeiro socialista marxista a ser eleito democraticamente como presidente de república E chefe de estado na América Seus pilares ideológicos foram o socialismo, o marxismo e a social-democracia Allende acreditava na via eleitoral da democracia representativa E considerava ser possível instaurar o socialismo dentro do sistema político então vigente em seu país Filho do advogado Salvador Allende Castro e de Laura Grossner Uribe Em 1926, de classe média alta, Allende iniciou seus estudos na sessão preparatória do Liceu de Tacna Dirigida pelo professor Rúlio Ângulo Ele foi mostrado como uma criança enérgica Segundo Zoila Rosa Ovale, a babá que cuidou de Allende na infância e na adolescência Ela, o apelidaria de Titito, daí a origem do apelido Titito Allende Após oito anos em Tacna, a família mudou-se por um pequeno período para Iquique E estudou no Liceu de Hombres, hoje Liceu Libertador General Bernardo Orrisne Riquelme Em 1918, estudou brevemente no Instituto Nacional General José Miguel Carreira Durante sua curta estado em Santiago Em 1921, Allende estudou no Liceu Eduardo de La Barra Onde conheceu Juan de Marques, um velho sapateiro anarquista Que segundo o próprio Allende, teria uma influência fundamental Em 1924, decidiu fazer o serviço militar E em 1926, ele ingressou na Universidade de Medicina do Chile Época em que iniciou sua carreira política Se tornou presidente do Centro Acadêmico em 1927 Onde aprofundou o seu interesse pelo marxismo E participou ativamente das manifestações contra o governo ditatorial de Carlos Ibanheis Em 1930, foi vice-presidente da Federação de Estudantes da Universidade do Chile Mas devido a certos cargos, foi expulso dela Apesar disso, ele continuou a atuar como líder estudantil O que lhe valeu uma prisão pelos agentes do então ditador Carlos Ibanheis, Del Campo Enquanto estava preso, ele soube que seu pai estava morrendo de diabetes Eles permitiram que ele saísse e ele conseguiu vê-lo em seus últimos momentos Em 1931, foi suspenso da universidade como punição por suas atividades políticas Em 1933, formou-se em Medicina com sua tese Higiene Mental e Delinquência Abre um amplo campo para os estudos da delinquência Mas devem ser tomadas com critérios serenos e equânimos Dizia isto em sua tese Em 1935, Aline foi iniciado na maçonaria Elegeu-se deputado em 1937 Estabeleceu forte presença junto aos trabalhadores Em 1939, renunciou ao parlamento E assumiu o Ministério da Saúde Previdência e Assistência Social do Chile Cargo que exerceu até 1942 Do primeiro governo da Frente Popular Presidido por Pedro Aguirre Serba Nesta fase, ele desenvolveria um projeto de lei denominado Lei da Esterilização dos Alienados No dia 16 de setembro de 1940 Aline casa-se com Hortência Abusse Solto Com quem teve três filhas Tornou-se secretário-geral do partido em 1943 Em 1945, foi eleito senador Cargo que exerceu durante 25 anos Em 1946, Aline deixou o Partido Socialista chileno Após concorrer, sem êxito, à presidência da República em 1952 Pela primeira vez, pela coligação Frente do Povo Braço do Partido Socialista Obtendo apenas 5,44% dos votos O que se devia, em parte, à cisão de um setor do socialismo Que apoiava Carlos de Banheiros e a proibição do comunismo Em 1954, fez sua primeira visita à União Soviética e à República Popular da China Fazendo parte da comitiva como vice-presidente do Senado Em 1964, Salvador Aline se candidatou pela terceira vez para presidente E mais uma vez perdeu as eleições O candidato do Partido Democrata Cristão Graças a uma intervenção da CIA O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos Que apoiou Freire Provendo mais da metade das verbas de sua campanha política E promovendo uma maciça campanha publicitária em seu favor O adversário, Eduardo Freire Venceu por longa vantagem Em 1966, Aline participou da primeira conferência tricontinental Realizada em Havana, Cuba Onde expressou Será o povo do Chile e as condições do nosso país Que determinarão que utilizemos este ou aquele método Para derrotar o inimigo imperialista e seus aliados No ano seguinte, após o sucesso da conferência Aline deu a iniciativa de criar A Organização Latino-Americana de Solidariedade, OLAS Em 4 de setembro, a eleição seria realizada E embora sem maioria absoluta Conquista o primeiro lugar Com 36,2% dos votos Contra 34,9% de Jorge Alessandri O candidato da direita E 27,8% do terceiro candidato Radomir Utomik Do Partido Democrata Cristão Como a Constituição chilena Previa necessidade de maioria dupla No voto popular e no Congresso Difíceis negociações foram entabuladas Para aprovação do nome de Aline No parlamento Em Washington DC O presidente Richard Nixon Ordena que Aline seja impedido De assumir a presidência A CIA organiza dois planos Para impedir a eleição de Aline No Congresso Esses planos seriam conhecidos Como Track 1 e Track 2 Na execução do Track 2 Como parte da criação De um clima de estabilidade política O general René Schneider Foi assassinado Apesar do assassinato brutal Do comandante-chefe Das forças armadas chilenas O general constitucionalista René Schneider Perpetrado por elementos Ligado a pátria e libertar Organização de extrema direita E neofascista Aline teve finalmente Seu nome confirmado Pelo Congresso chileno Finalmente Em sua quarta tentativa Conseguiu eleger-se O Partido da Democracia Cristã do Chile Uma grande confederação Interclassista Com sua base popular autêntica No proletariado Da grande indústria moderna Da indústria moderna pequena E dos pequenos proprietários rurais Aliado ao Partido Nacional De extrema direita Controlava o Congresso chileno A unidade popular Representando o proletariado Formado pelos operários Menos favorecidos Pelo proletariado agrícola E pela baixa classe média urbana Controlava o poder executivo A oposição Aline Controlava 82 cadeiras Da rádio difusão Contra 36 da esquerda A maior parte dos canais de televisão E possuía 64 jornais Contra 10 da esquerda Sendo 10 diários Contra 2 O presidente Nixon Autorizou pessoalmente Uma doação do governo norte-americano De 700 mil dólares Para o jornal oposicionista L. Mercurio Que depois fez seguida De várias outras No dia 6 de novembro De 1970 Salvador Allende Assumiu a presidência do Chile Pela primeira vez Um político socialista Chegou ao poder De forma democrática Na América Latina Na época 45% do capital do país Estava sob o domínio De investidores estrangeiros E os norte-americanos Controlavam a exploração Das minas de cobre A dívida do Chile Era de 40 milhões de dólares Uma das maiores do mundo Allende Assume a presidência E tenta socializar A economia chilena Com base Num projeto De reforma agrária E nacionalização Das indústrias A sua política A chamada Via chilena Para o socialismo Pretendia Segundo ele Uma transição pacífica Com respeito Às normas Constitucionais chilenas E sem emprego Da força Para uma sociedade De paradigma Socializante O chefe econômico Do governo Era Pedro Vuscovique Que executaria O plano de transição Do capitalismo Ao socialismo O plano Para chegar ao socialismo Consistia Nos seguintes pontos Nacionalização Das áreas Chave da economia Nacionalização Da grande mineração De cobre A aceleração Da reforma agrária Congelamento De preços De mercadorias Aumento De remuneração De todos Os trabalhadores Modificação Com clima De euforia econômica Da constituição E criação De uma única câmara Essas ações Cominariam Políticas econômicas Socialistas Nacionalizações Com outras Que visavam Obter Uma rápida Reativação Econômica Após uma dramática Redistribuição Da riqueza A nacionalização Das empresas Foi efetuada Com recurso A determinadas Lacunas legais Decreto-lei Número 520 De 1932 Que data Da república Socialista O processo Consistia Em que Quando uma empresa Considerada fundamental Para a economia Parasse de produzir Parasse de produzir O Estado Pudesse intervir Para que voltasse A produzir O sistema Foi considerado Ilegal pela oposição Mas foi sancionado Como legal Pela controladoria Geral da república Por outro lado A nacionalização Da mineração Foi realizada Com apoio Unânime De todos Os setores Políticos E sua lei Número 17.450 Promulgada Em 15 de julho Foi aprovada Por unanimidade No Congresso Nacional Sendo As mineradoras Remuneradas Por compensação Mas subtraindo Os lucros Excessivos Que teríamos Obtido Nos últimos anos Pelo fato De pagarem Baixos impostos Segundo o critério De uma rentabilidade Razoável De 10% A partir De 1955 Por este sistema As empresas Americanas Anaconda E Kenneth Coot Não recebeu Um único peso E acabou Devendo cifras Milionárias Ao Estado Chileno Em discurso Durante sua visita Nova Iorque Em 1972 Em reunião Perante as Nações Unidas Allende apoiou A nacionalização Do cobre Argumentando Que as mineradoras Norte-americanos Kenneth Coot E Anaconda Obtiveram lucros Próximos A 4 bilhões De dólares Nas últimas décadas Estamos frente A um verdadeiro Conflicto frontal Sobre as grandes Corporações Transnacionales E os Estados Essas ações Do governo De Allende Motivariam Richard Nixon E seu secretário De Estado Henry Kissinger A promover Um boicote Do governo De Allende Negando créditos Externos Por sua vez As empresas De cobre Pediram um embargo Ao cobre chileno Nos tribunais Europeus Dois anos Após o golpe Militar Que acabou Com o governo De Allende A junta militar Do governo Pagou uma indenização De 250 milhões De dólares A empresa Anaconda Propriedade Das famílias Rockefeller E Rothschild A adoção Dessa linha socialista Por Allende Implementada Durante seus Três anos De permanência No poder Além de gerar A oposição Dos democratas Cristãos De causar De causar De causar Um verdadeiro Pânico Na maioria Da classe média Chilena Que passou A sabotar Sua economia Paralisando-a Quase totalmente Em 1973 Provocou Sua indisposição Com a esquerda Radical Chilena Com o Mir Que pugnava Pela tomada Do poder Pela força E criou Antipatia Com uma parte Importante Do efetivo Militar Chileno Além de elevar O gasto Público De 26,4% Para 44,9% As sucessivas Intervenções Dos Estados Unidos Na política Interna Chilena Acabaram Por aprofundar Sensivelmente Os problemas De sua Já frágil Economia Em 1973 A inflação Chegou a cifras De 381,1% Os produtos Básicos De consumo Desapareceram Das prateleiras O desemprego Crescia Assustadoramente E a produção E o valor Da moeda De então O escudo Chileno Em proporção Inversa Caíram De forma Vertiginosa Forçado A buscar Fontes Alternativas De comércio E financiamento O Chile Obteve Compromissos Da União Soviética De investir Cerca de 400 milhões De dólares No Chile Nos últimos Seis anos O governo Allende Ficou Desapontado Por ter recebido Muito menos Ajuda Econômica Da União Soviética Do que Esperava O comércio Entre os dois Países Não aumentou Significativamente E os créditos Que estavam Principalmente Ligados A compra A compra De equipamento Soviético Além disso Os créditos Da Rússia Eram muito Inferiores Ao fornecidos Pela China Pelos países Do leste Europeu Quando Allende Visitou A União Soviética No final De 1972 Em busca De mais ajuda E linha De crédito Adicionais Ele foi Recusado Declarações Do general Nikolai Leonov Da KGB Confirmou Que a União Soviética Apoiou O governo De Allende Economicamente Politicamente E militarmente Leonov Declarou Em uma entrevista No Centro Chileno De Estudos Públicos CEP Que o apoio Econômico Soviético Incluiu Mais de 100 milhões De dólares Em crédito Três barcos De pesca Que distribuíram A população 17 mil Toneladas De pescado Congelado Fábricas Com auxílio Após o terremoto E o apelo De 1971 3.100 tratores 74 mil Toneladas De trigo E mais de um milhão De latas De leite Condensado Alguém De trata De acariciar La pata Del tigre Para que Não O mordilha Pero o tigre De todos modos O morder Ele mandou A Pinochet Aqui a Moscou Para buscar armamento Para o ejército Para aprofundar A reforma agrária Seguiu-se a lei Da reforma agrária De Eduardo Frei No final de 1971 Foi realizada a desapropriação De mais de 2 milhões De hectares As consultas Ambulatoriais Do Serviço Nacional De saúde Aumentaram de 8,9 milhões Em 1970 Para 12,2 milhões Em 1971 A disponibilidade De médicos Aumentou 7% E de dentistas 32% As vacinações Em massa Foram consolidadas E as clínicas Cresceram Em todo O território Internacional Em 1971 Fidel Castro Visitaria o Chile Por 24 dias Em vez de 10 Oficiais Durante a visita De Castro Oficiais De proteção Cubanos Trouxeram Com eles Um arsenal Que incluía RPG-7 E AK-47 Deixando quase tudo No Chile Para o grupo De amigos Pessoais GAP Uma das razões Diretas Do fracasso Da via chilena Para o socialismo Deveu-se A situação Geopolítica Mundial De então De plena Guerra Fria Com os Estados Unidos Envolvidos Na guerra Do Vietnã Não podendo Admitir O nascimento De um segundo Regime socialista Na sua área De influência Após Cuba As nacionalizações E estatizações Adotadas Pela unidade Popular Feriram Diretamente Os interesses De grandes Corporações Americanas Dentre elas A então Poderosa ITT Que passou A pressionar O governo Richard Nixon A tomar Providências Um memorando Interno Da ITT Detalhava Os planos Estadunidenses A esperança Mais realista Dentre aqueles Que desejam Destituir Allende É que Uma rápida Deterioração Da economia Provoque Uma onda De violência Que provoque Um golpe Militar Dizia o documento Em 1970 A CIA Criara o projeto Full Belt Também chamado Track 2 Ou Política De dois trilhos Com o objetivo De impedir A ascensão De Allende Ao governo Com a posse De Allende O projeto Full Belt Fracassou E acabou Sendo desativado E substituído Por outros Não sem Antes de ter Contribuído Para o assassinato Do comandante Em chefe Das forças Armadas Chilenas O general Constitucionalista René Schneider Nisso também O projeto Full Belt Não obteve Grande sucesso Porque o general Assassinado Foi substituído Pelo não menos Constitucionalista General Carlos Prats Esse projeto Abarcou um amplo Espectro De atividades Que iam Do apoio A assassinatos Seletivos Ao fomento De greves Desestabilizadoras Bem como A contratação De políticos E militares Direitistas Para articular Um golpe De estado Rapidamente O governo Americano Submeteu O Chile A um bloqueio Econômico Informal Que impedia O Chile De obter Empréstimos Internacionais Ou bons preços Para o cobre O seu principal Produto de exportação Isso foi Denunciado Por Allende Num dramático Discurso Na ONU Os Estados Unidos Adotaram A estratégia De sufocar Gradualmente A economia Chilena Até que Um levante Das forças Armadas Pousesse fim A via Chilena Para o socialismo Eduardo Corey Um embaixador Estadunidense Em Santiago Dizia Não permitiremos Que nenhuma Porca E nenhum Parafuso Americanos Cheguem ao Chile De Allende O Chile Tradicionalmente Dependente De importações Dos Estados Unidos Passou a ver Suas indústrias E suas frotas De caminhões Tratores Ônibus E táxis Serem progressivamente Paralisadas Por falta De peças De reposição Uma greve De proprietários De caminhões Financiada Pela CIA Começou Na primavera Em 9 de setembro De 1972 E foi declarada Pela Confederação Nacional Do Transporte Então presidida Por Leon Vilarinho Um dos líderes Do grupo Paramilitar Neofascista Pátria e Liberdade Essa greve Por prazo Indeterminado Impediu O plantio Da safra Agrícola De 1972 1973 No Chile Os Estados Unidos Sabotaram Os empréstimos Ao Chile Convidaram As empresas Estadunidenses A abandonar Os países Que mantivessem Relações Comerciais Com o Chile Subvencionaram Vários Conspiradores Por exemplo A central Da CIA No Paraguai Financiou Boa parte Da greve Dos proprietários De caminhões E também Deu apoio Financeiro Ao líder Da pátria Liberdade Roberto Tien Que se Escondia Em Mendonça Argentina Até 1973 Os industriais Chilenos Mantiveram O sistema De associações Civis Organizadas Cujo Objetivo Era provocar O desabastecimento De gêneros De primeira necessidade No país Criou-se Um clima De enfrentamento Provocado Tanto pela Esquerda Extremista Do Mir Treinado E apoiado Por Cuba Como pela Extrema Direita De Pátria Liberdade Entidade Criada Com apoio Da CIA E cujos Membros Recebiam Treinamento De guerrilha E bombardeio Em Los Fresnos Nos Estados Unidos Do Texas Os integrantes Do Mir Fizeram Chegar ao Chile Armas Soviéticas Vindas De Cuba Enquanto Os direitistas Articulavam-se Com a CIA A agência Estadunidense Gastou 12 milhões De dólares Financiando Greves Especialmente Dos proprietários De caminhão Que paralisou O país Impedindo O plantio Da safra E provocando A falta De gêneros De primeira Necessidade E com setores Militares Multiplicavam-se Os atentados E assassinatos E as greves Gerais Patronais Por sua vez O Congresso Declarou Que o governo Além Com 81 votos A favor E 47 Contra Violou Gravemente A constituição Chilena 63% Dos deputados Acusaram O presidente E o seu governo De 20 violações Específicas Da carta magna Incluindo Proteção De grupos Armados Tortura Detenções Ilegais Manipulação Da educação E confisco Da propriedade Privada Entre as mais Proeminentes Cláudio Orrego Denunciou Reiterados Abusos De resoluções Do Congresso Reiterados Abusos De poderes Dos judiciários Reiterados Abusos De poderes Do Ministério Público Reiterados Abusos Dos direitos Dos cidadãos E de uma mídia E de toda a comunicação Todos esses eventos Junto com o crescimento Dos gastos públicos De além E a queda Da arrecadação De impostos Acabaram causando O descalabro econômico Do qual também Fez parte A sabotagem Perpetrada Pelos oponentes De além Fazendo com que A inflação Saltasse para patamares Até então desconhecidos A inflação Passou de 22,1% Em 1971 Para 163,4% Em 1972 E 381,1% No ano do golpe O que fez O que fez com que O crescimento do PIB Chileno Passasse de 9% Positivo Em 1971 Para 4,2% Negativos Em 1973 A primeira tentativa de golpe Resultou de uma aliança Entre o Pátria e Liberdade E militares chilenos Carlos Prats Detectou a tentativa de golpe E ele teve que ser abortado Não sem antes Alguns tanques Terem saído às ruas E se dirigido A La Moneda Logo após ter debelado O comandante em chefe Das forças armadas chilena O general Carlos Prats Dirigiu-se Pessoalmente A Allende Para dizer que era Imperiosa A instauração Imediata Do estado de sítio No Chile Sem o que ele Considerava Ser impossível As forças armadas Sufocar Os atentados Terroristas De direita E de esquerda Que já se multiplicavam E assegurar A ordem constitucional No Chile Em 2 de junho De 1973 A requisição De Allende Solicitando a instauração Do estado de sítio Fora negada Pelo Congresso Nacional Por 51 votos A 82 O povo Revoltado Chamava Em uníssono Nas ruas De Santiago Do Chile Pelo fechamento Do Congresso Nacional Aos gritos De Serra Serra El Congresso Nacional Diante disso Allende Fez um discurso No qual Chegou a ser vaiado Pela multidão Disse ele Faremos as mudanças Revolucionárias Em pluralismo Democracia E liberdade Mas isso Não significa Tolerância Com antidemocratas Nem tolerância Com os subversivos Nem tolerância Com os fascistas Com os fascistas O que está Desacatado Publicamente Por uma manifestação De esposa De oficiais Golpistas Diante de sua residência Se viu obrigado A renunciar A seu posto De comandante Em chefe Das forças armadas E em 11 de setembro Seu sucessor O general Pinochet O antigo Homem de confiança De Allende Lançaria Um golpe Contra ele No dia 11 De setembro Do mesmo ano Em 1973 Os militares Saíram as ruas Para tomar O poder Da força O palácio Presidencial Foi atacado Durante três horas De bombardeios Das forças aéreas Allende Está evacuado No interior Do prédio E cumpriu A promessa Feita em discurso Transmitido Pelas rádios Onde prometia Não renunciar Allende Fez um discurso Transmitido Pelas rádios Fieis ao governo Informando Que não renunciaria Mais tarde Enfrentando Um clima De grande tensão E pressão psicológica Salvador Allende Cometeu suicídio Dentro do palácio De La Moneda No dia 11 de setembro De 1973 O general Prats Foi assassinado Pela DINA A polícia secreta Pinoxentista No seu exílio Em Buenos Aires Num atentado A bomba No contexto Da Operação Condor Após o golpe Foi estabelecido Uma junta militar Para governar O país E Pinochet Foi apontado Como representante Do exército Em 17 de junho De 1974 Pinochet E assumiu Formalmente O cargo De chefe Supremo Da nação 1981 Foi autoproclamado Presidente Da República Do Chile Para um regime Ditatorial Que duraria 17 anos E que deixou Mais de 40 mil Vítimas Entre mortos Desaparecidos E torturados E torturados Na época O sepultamento De Allende Foi feito Em uma cova comum Num caixão Com as iniciais NN Em 1990 Com o término Da ditadura O político Recebeu um funeral Com as devidas E acreditavam O ex-presidente chileno Para determinar Com a certeza jurídica As causas Da sua morte No dia 19 de julho De 2011 A perícia Realizada Dos restos mortais Do ex-presidente Confirmou Que sua morte For ocasionada Por ferimento De projétipo E que a forma Corresponde A suicídio Esta foi A biografia De Salvador Allende Se gostou Deixe seu like Inscreva-se No canal Compartilhe Obrigado Deixe seu like Deixe seu like